Nós estamos aqui no setor de fazendas, onde nós recebemos algumas informações de que nesse local onde nós estamos teria uma aeronave caída. Algumas pessoas nos passaram essas informações e a nossa equipe de reportagem veio até o local. O que a gente pode dizer? Um avião pequeno, de pequeno porte, ali com as letras PTJNW, um avião de seroporte desconhecido por muitos, mas a polícia militar já esteve aqui no local, verificou toda a sequência desse, que podemos chamar nesse momento ainda de acidente. Ainda está vendo aí toda a situação, se é um avião roubado, um avião que deu pane seco, um pane no motor, tudo isso tem que ser investigado e por isso nós estamos aqui para tentar levar algumas informações. Olha, o que dá de a gente ver por aqui, que esse avião, ele veio sentido, sentido da cidade para esse local, não estou dizendo que saiu da cidade e disse apesar, mas esse é o sentido. Aqui, várias partes dessa aeronave danificada, essa é verdade. Só para você ter uma ideia, eu posso até mexer nesse instante, que eu acredito que seja uma pane, que a gente não encontra combustível dentro das asas onde são colocadas o combustível. Mas gente, o questionamento de tudo isso, que essa nave está aqui, provavelmente um ou dois dias, mas curioso de tudo, o mais curioso de tudo, que a polícia não sabia. Foi encontrado por trabalhadores, foi encontrado por trabalhadores e alguns curiosos, e também às vezes nos ajuda com algum tipo de matéria, nos informou dessa situação. Mas está aqui, uma região de fazenda, não posso nem dizer a fazenda que esse avião caiu, porque ainda está sob investigação. já está conversando tanto o delegado como o capitão Dijan, o delegado doutor Hugo, para ver as informações, se é de outros estados, se é furto ou roubo ou se deu pane. Então, até nesse exato momento que nós estamos aqui no setor de fazenda, na mata, o que nós podemos dizer é isso aqui. A nossa equipe de reportagens está saindo nesse instante daqui, indo até o quartel da polícia ou a delegacia de polícia para conversar com as autoridades competentes, que é o comandante da polícia militar e também o doutor Hugo, que é o delegado do município de Sapezal. Mas o que nós temos? A aeronave de porte pequeno, ali com as letras PTJNW, está aqui provavelmente dois dias e hoje foi encontrado por aqui. Bom, gente, por enquanto é isso que nós temos nesse momento, mas vamos mais buscar informações do que aconteceu com essa aeronave. Muito bem, nós já estamos aqui na sexta companhia da polícia militar do município de Sapezal, ainda para falar do que aconteceu, não se sabe o dia, mas nós estamos aqui para procurar resposta aí com a queda dessa aeronave aqui no município de Sapezal. O capitão Jean está aí por dentro de alguns detalhes que pode informar a população. Bom dia, capitão. Bom dia, Pavão. Bom dia a todos os nossos telespectadores da TV Sapezal. Nós, na data de hoje, Pavão, recebemos informações de que uma aeronave teria caído em nossa cidade. As nossas equipes policiais rapidamente deslocaram até o endereço citado, que é entre a linha de Bras Norte e no sentido Campo de Julho. As nossas equipes, então, localizaram a aeronave que estava ao solo com sinais de ser uma queda não recente, Pavão, uma queda já de alguns dias. Nesse momento, nós informamos a polícia judiciária civil. O gerente das fazendas ali do local estarão deslocando aqui para a confecção do boletim ocorrência e, provavelmente, a polícia civil dará andamento às investigações. Sabe algumas informações de que o piloto ou outra pessoa entraram em contato com alguém para resgatar ou no sentido de informar, capitão? É, isso nos chama atenção porque até o presente momento não chegou nada de maneira oficial para a polícia militar, tampouco para a polícia civil local. Mas estamos buscando as informações para entender melhor o que se trata. Capitão, outra coisa importante dizer que não se sabe o motivo ainda da queda desse avião, né? Exatamente. A princípio, um acidente aéreo. A princípio, um avião, ele caiu dentro de uma fazenda e isso vai ser investigado posteriormente. Então, isso, eu acho que até com agilidade, né? Porque o trabalho da polícia militar também é estar passando informações sobre o que acontece. Isso, né? As informações que foram colhidas serão repassadas posteriormente de maneira oficial à polícia judiciária civil para que dê andamento aí nas investigações.